A primeira remessa de mercadoria foi enviada às 10h56 da manhã, mesmo horário da transferência no valor de R$ 21.000,00 feita para a vítima, como mostra este comprovante bancário. No mesmo dia, o golpista realizou uma nova negociação, às 3h34 da tarde, no valor de R$ 11.250,00. E, novamente, foi enviado o comprovante da TED para simular a legalidade do negócio, mas o valor superior a R$ 32.000,00, referentes a quase 1.200 peças de roupas, nunca chegou a ser creditado na conta da vítima. Na delegacia, ela disse que demorou a perceber que a negociação se tratava do golpe do falso TED. Até agora eu estou sem entender como eu caí nesse golpe, sendo que eu sou tão cuidadoso em sempre entregar mercadoria após a confirmação do pagamento. Eu estou até agora sem entender como ele conseguiu entrar na minha mente e fazer com que eu mandasse essa mercadoria para ele. A comerciante contou que o golpista se apresentou como empresário, disse que conheceu os produtos vendidos na loja pelas redes sociais e que repassaria os pedidos para uma outra pessoa. E tinha pressa para pegar as encomendas. A primeira foi feita por uma transportadora. A segunda, ele contratou um motorista por aplicativo para pegar o pedido. Desconfiado, o próprio motorista, vendo a quantidade de mercadorias que seria transportada, chegou a fazer um alerta para a comerciante. Ele pegou a mercadoria e colocou no carro dele e falou assim, esse dinheiro já caiu na sua conta? Eu falei, não. Ele disse, você tem certeza que quer que eu leve essa mercadoria? Isso não seria um golpe? Eu falei, fiquei meio assim balançado, mas mesmo assim ainda deixei ele levar. Tanto que ele me passou o endereço de onde ele ia entregar a mercadoria. Ele tentou te alertar? Tentou me alertar, só que eu fiquei tão mal, tão mal, que até o BO, eu estou vindo registrar hoje. Mesmo com a insistência, olha que ele insistiu, perguntando para ela se o dinheiro realmente já tinha caído na conta. E mesmo com a insistência dele, você tem certeza que quer que eu leve, porque esse dinheiro não caiu na sua conta? Você quer esperar? E ela mesmo assim confiou aí no canto da sereia e caiu no golpe, infelizmente. Essa foi a segunda vítima em dois dias. E a abordagem sempre era a mesma. Me pediu um desconto, pediu para ver a mercadoria, para eu fazer um vídeo em cima do meu balcão, para ele ver a mercadoria certinha, as costuras, esses três, se era um bom acabamento. Aí eu ainda não desconfiei por isso, porque se um golpista nunca ia pedir um desconto. E ele me pediu. Então o que eu poderia fazer para ele estar levando todas as peças que eu tinha na loja? A polícia militar prendeu nesta quinta-feira um suspeito de fazer parte do esquema do falso TED. O homem de 23 anos foi apontado por comerciantes da feira RIP como o responsável em tentar aplicar o golpe em várias bancas. Segundo a polícia, os golpistas são extremamente organizados. Geralmente participam de associações criminosas para criar contas falsas a partir de dados de pessoas e empresas de verdade. Para a polícia militar, esse tipo de golpe, o falso TED, aqui em Goiânia é bem maior do que se imagina. Sempre quando há pessoas furtando e roubando no mercado, há receptadores. Nesse caso nós estamos falando de receptadores que trabalham com muita mercadoria e envolve muito dinheiro. Então é um caso que chama a atenção, que são pessoas bem organizadas, bem articuladas, que sabem conversar e infelizmente seduzir o comerciante para cair no golpe. Tentar me reerguer agora porque tudo que eu tinha ele levou, tudo me levou à minha loja. Eu não tenho mais nada de mercadoria. O pouco que eu tinha nas costureiras não chega nem à metade do que ele levou. Eu não tenho mais nada de mercadoria. Eu não tenho mais nada de mercadoria.